É isso aí rapaziada que acompanha meu trabalho, muito obrigado aí, Emerson Braza novamente na área aí. E daqui a pouquinho eu vou estar mandando esse banjo aqui, um igualzinho esse aqui, um banjo da Oliver aí, para um parceiro lá do Rio de Janeiro que ele comprou aí, o grande Maurício, grande Mauricião do Rio de Janeiro aí comprou, e daqui a pouquinho Mauricião o seu banjo vai estar chegando aí junto com a minha apostila aí, beleza? Tem a apostila encadernada aí, conforme ele pediu aí, a gente fez um acordo aí. E você que ainda não tem o meu material, é o seguinte, então na hora de você estar adquirindo aí, beleza? Tem as apostilhas de cavaco e banjo, beleza? São 12 apostilhas no total, beleza? Tem aqui, estou passando aqui para vocês aí para dar uma visualizada, que é o conteúdo da primeira apostila, tem bastante coisa aqui, são mais de 50 folhas aqui, o índice aqui já vamos para a segunda apostila, né? Tem os desenhos das batidas, os acordes, aqui sequência de axé, samba dura, sequência quadrada, partido alto, mochila de banjo, aqui são as batidas de banjo, desenhos das repicadas de banjo, aqui é a batida de swing, certo? Batida de samba e redo, beleza? Aqui é um solo e dueto, solo e dueto, partida em cinco aqui, tudo explicadinho, chinesinho, tem aqui de solo e sol maior aqui também, beleza? Temos aqui também as escalas maiores, sequência menor correlativa, escalas naturais, beleza? Sequência menor básica acompanhada de solo, que é sequência quadrada, que é parte de improviso de solo, juntamente, aqui o hino nacional, exercício de digitação, brasileirinho, noite feliz aí para o rapaz que ele está treinando, músicas do amigo e neto, beleza? Para o rapaz que ele está tirando aí também. Aqui nós temos o solinho da ave marinha inteira, cabelo pichainho, beleza? Aqui algumas dicas aqui que eu passo para o rapaziado aqui que compra minhas apostilhas também, vai estar levando solo de algumas músicas aqui, tudo aqui, tudo em numeração, aqui já vem a apostilha de percepção, o índice da apostilha de percepção, os exercícios, tudo ali, beleza? Tem mais aqui, tem mais coisa, hein? Vamos lá, vamos passando aqui, aqui é tudo de percepção, exercício, apostilha de violão, beleza? São as cifras, são os acordes aí e tudo isso aí está em vídeo, hein, rapaziada? Aqui são os ritmos, né? Que a pessoa pode estar tirando, aqui a apostilha de swing já, já vem cifradinha aqui, algumas músicas de Bebeto, Jorge Bem, Timaya, Seu Jorge, a rapaziada está tocando aí, está fazendo o seu próprio repertório de swing. E burguesinha, mina do condomínio, Seu Jorge, tem várias coisas aqui, beleza? Que tem apostilhas, a décima segunda apostilha de batidas variadas de cavaquinho, são aqui as batidas, os exemplos que eu faço para você ler os desenhos, sempre a rapaziada está tirando aí, é isso aí, rapaziada. Então, e se você não comprou a minha apostilha, entra no meu site lá, visualizando as apostilhas, é www.emersonbrasa.com.br. E para comprar um banjo igual esse aqui, é o seguinte, hein, só entrar no meu outro site lá, é loja virtual, né, da minha loja virtual, www.emersonbrasa.com.br, beleza? São 12 apostilhas no total, todas elas estão em vídeo e vai também encadernada também, beleza, rapaziada? Vai encadernada, você pode baixar o download, a gente negocia lá na hora, beleza? Está certo? Queria agradecer mais uma vez o Maurício lá do Rio de Janeiro, por estar comprando esse banjo aqui, o banjo já está aqui dentro aí, o banjo já está aqui dentro, não sei se dá para vocês verem, o banjo já está empacotado lá dentro, beleza, rapaziada? É isso aí, valeu Maurício, obrigado, valeu, um abraço.